Eu tinha uma amiga que se chamava Quinha Que trabalhava numa loja de perfume E todo dia ela trocava de perfume Era um melhor que o outro e eu ficava com tesão E cheiro bom Adoro xeraquinha, adoro xeraquinha Todo dia eu vou na loja só pra dar uma xeraquinha Adoro xeraquinha, adoro xeraquinha Já perdi até o fato de tanto xeraquinha Adoro xeraquinha, adoro xeraquinha Todo dia eu vou na loja só pra xeraquinha Adoro xeraquinha, adoro xeraquinha Já perdi até o fato de tanto xeraquinha Ei, 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 ei Lipelo, 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 Lipelo